E aí gente, aqui é a Raíssa do blog Gaveta Mix. Hoje eu vim trazer um tutorial de volta às aulas pra vocês. E nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa pasta sanfonada super linda pra você arquivar suas anotações, suas tarefas e o que mais você quiser. É um passo a passo super fácil, então vamos lá conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Pronto gente, eu tô aqui com minha pasta super linda e prontinha Pra mostrar pra vocês com duas estampas, uma de cada lado Eu amei o resultado, acho que inclusive a gente pode aproveitar essa ideia pra fazer uma bolsa Porque olha só, fica parecendo uma clutch Uma coisa importante a dizer é que nesse projeto eu não usei as técnicas de cartonagem Então eu tentei fazer de um jeito bem prático Pra que qualquer pessoa, sem dificuldade nenhuma, possa fazer em casa Uma outra coisa é que eu fiz ela no tamanho A5 Que dá pra você pegar uma folha A4, normal, dobrar ao meio e colocar aqui dentro tranquilamente Além de ser um tamanho legal que dá pra você guardar na bolsa Mas se você quiser fazer no tamanho A4, pra você não ter que dobrar a folha e tudo mais É só você duplicar todas as dimensões que eu passei pra vocês Lá no blog vocês também podem baixar o calendário gaveta mix Que dá pra você montar o seu cronograma de aula, suas atividades e tudo mais Então eu vou deixar aqui na descrição o link pra você baixar o kit de fevereiro Que vem um calendário mensal, um planejamento semanal e um wallpaper pro seu celular Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais Que todo mês a gente tá lançando o kit ilustrado pela Andressa Silva Com temáticas bem lindas pra você baixar gratuitamente lá no blog Eu vou linkar também outros vídeos aqui do canal Que podem ser úteis agora na volta às aulas Aqui em cima vocês vão poder clicar e aprender como é que faz um caderno no estilo moleskine E aqui embaixo vocês vão ver como é que faz uma brocheta decorada Então é isso gente, um cheiro e até a próxima Aqui em cima vocês vão poder clicar e aprender como é que faz um caderno atesanal Aqui em cima vocês vão poder clicar E aqui em cima vocês vão poder clicar Aqui em cima vocês vão poder clicar e aprender como é que faz um caderno atesanal Aqui em cima vocês vão poder clicar e aprender como é que faz um caderno artes... Aqui em cima vocês vão poder clicar e aprender como é que faz um caderno no estilo moleskine.